Olá! Você é nosso convidado para mais um Papo de Mãe Que Hora. E como convidado, queremos que você participe aqui da nossa sala. Nossa Senhora está aqui conosco no Instituto Salete, escutando e às vezes chorando. Pelas bobagas que às vezes a gente fala, mas principalmente pelas angústias que tem no nosso coração. E hoje, de modo especial, nós queremos conversar sobre a necessidade dos pais serem amados. E isso foi uma coisa muito importante na minha educação. Porque meu pai, e na minha educação também com meus filhos, eu não preocupei em ser amada. Eu preocupei que meus filhos fizessem a coisa certa. Talvez de uma forma rígida demais, meus pais, no meu caso, houve uma introdução de amor. Mas na maioria das pessoas foi muito autoritarismo e pouco amor. No meu caso, a gente tentou equilibrar um pouco de amor dentro dessa autoridade. Mas de qualquer jeito, a autoridade sobrepôs ao amor. Existia claramente uma hierarquia. Nós que mandávamos e os filhos que obedeciam. Se isso é bom, nós estamos colhendo fruto. Também se foi ruim, nós estamos colhendo fruto. Só que agora nós estamos vivendo uma situação inversa. Onde os pais estão mais preocupados em serem amados do que fazer o que precisa de ser feito. Não é isso? Os pais querem ser amigos dos filhos e não assumir a posição de autoridade. E isso tem causado distúrbios na nossa juventude. Não é isso? E uma das coisas que a gente vê como distúrbio é uma relação invertida. Onde filhos mandam e pais obedecem. Verdade, Ti. E a gente vê isso claramente. Infelizmente, a gente tem que olhar por que os pais estão fazendo isso. E a gente percebe que no fundo, no fundo, é um sentimento de culpa que eles trazem. Um sentimento de culpa. E muitas vezes uma baixa autoestima dos pais. E isso, eles repassam isso para os filhos. Então, aí eles precisam elevar a sua autoestima. Não ter esse sentimento de culpa. E deposita isso nos filhos. Isso é muito triste. Então, na verdade, nós pais temos que olhar para dentro de nós. A gente tem que ver onde eu estou errando. Eu tenho que educar meu filho. Eu sei a minha autoridade de mãe. Eu sei do amor que eu sinto por eles e que eles sentem por mim. Eu não posso fazer essa troca, né? Então, se está tendo essa troca, é porque tem alguma coisa errada. Ou seja, eu tenho que me tratar. Verdade, né, Cris? Por exemplo, eu trabalho muito. O meu sentimento de culpa me leva a dar presentes. Eu, às vezes, sou muito... Gosto de academia. Gosto de passear. E deixo um filho, às vezes, ou com o babá, ou com a avó. E aí, quando eu chego, o que acontece? O que você gostaria? Eu falei que eu estou ficando com antipatia dessa frase. Meu filho, o que você gosta de comer? A gente comia o que tinha na mesa. Não é isso? Lá em casa, eu vejo que na hora do almoço, é frango para um, carne para outro, uma outra comida para outro, o ovo para aquele que não gosta de comer nada. Então, e o que está acontecendo? Por falta dessa autoestima adequada, quem manda na casa são os filhos. Mas tem outra coisa também, né, Camila? Estou com a Carol na cabeça, né? Com a Camila. Quando a gente diz o seguinte, que Deus nos amou. E a palavra é tão interessante aqui, pois diz o seguinte, pois a vontade de Deus é esta, né? Fazendo o bem, caleis a ignorância dos incessados, como pessoas livres, sem usar a liberdade, como um pretexto para o mal. E às vezes, muitas vezes, a gente usa a nossa liberdade para o mal. E aí, é importante amar os filhos? Não é importante? É importante a autoridade? Ou o equilíbrio disso é o segredo? O equilíbrio é o segredo, né? Mas às vezes é tão segredo que é difícil a gente encontrar, né? Ele está tão em segredo. Eu não sei, tia. Eu vejo isso na minha casa. Eu, graças a Deus, assim, eu tive a benção de me sentir muito amada pelos meus pais. Minha casa sempre foi um ambiente de muito amor. Eles estão vivos, né? Meu pai, minha mãe. E um ambiente também muito rígido. Eu nunca tive vida frouxa. Meu pai sempre foi rígido. Tinha leis claras. Punia com amor. E eu nunca fui recalcada, revoltada por algo que eu não pude ter ou que eu não pude ir ou fazer, né? Porque eu acho que é um não com amor. Era um não justificado. E autoridade. Até quando eu paro pra fazer uma autoanálise da minha vida, eu falo assim, o que eu fiz de bom, eu não sei, posso ter feito por mim, né? Por pretensão minha, por ambição. Mas 99% das coisas erradas que eu deixei de fazer, eu fiz por respeito aos meus pais. Sobretudo ao meu pai, que é uma figura muito ativa na minha vida. Então eu tento reproduzir. E o nosso desafio da maternidade, quando a gente tem ainda mais de um filho, né? Eu tenho duas aqui. Todos nós temos mais de um. É que às vezes a gente faz uma coisa que a gente acha que está extremamente assertiva. E é assertivo pra um e não é pro outro. porque eles têm temperamentos muito diferentes. Várias vezes eu fiz uma coisa que eu achava que eu estava favorecendo uma e depois eu vinha perceber que não. Que essa que eu achei que eu estava dando um amor enorme, achou que aquilo, que eu amava mais a outra porque eu tratava de um jeito mais meloso, né? Enfim, é um terreno, é um campo minado. Mas o importante é a gente, em primeiro lugar, não deixar, não abrir mão da nossa autoridade, que o mundo está carente de autoridade. Hoje eu estou pra dizer que uma das maiores provas de amor que a gente pode dar pro nosso filho é demonstrar a nossa autoridade, porque a conta vai chegar. É uma frase que você também sempre fala, quando a gente não ensina, a polícia ensina. Ah, com certeza. Quando o pai não educa, a polícia educa. Então, por mais que eles não entendam agora, eles vão entender daqui a pouco. E de forma simples, né? A gente vai expressando amor em meio a isso, porque às vezes eles ainda não têm maturidade pra entender a autoridade em si, expressando amor. Ou eu te amo mesmo. Eu falo pra minhas filhas todos os dias à noite, Deus te abençoe e eu te amo. E elas falam pra mim de volta, Deus te abençoe, mamãe. Eu acolho, assim, é uma bênção que eu recebo e que me faz um bem, me renova. Como eu gosto de ser abençoada pelas minhas filhas. E elas falam muito isso, né? É interessante. E uma coisa que a sua fala, Camila, porque os nossos pais não negociavam amor, não faziam trocas. Exatamente. Vou te dar isso por causa disso. Não, por te amar, vai ser feito isso. E tem três coisas também que meu pai sempre me fez pensar e que eu uso com as minhas filhas. Eu acho que a gente até, pra encurtar caminho, a gente pula essas perguntas pra ser mais fácil, pra ser amada mais rápido, de qualquer forma, né? Não levando a sério o sentido do amor. Primeira coisa, você pode. Segunda coisa, você precisa. A terceira é se você quer. Então, se você quer, não adianta nada. Se você não pode, você não precisa. Então, isso são, assim, umas três perguntas que meu pai sempre me fez, diante de qualquer requisição minha, que eu continuo fazendo pra mim mesma e que eu faço pras minhas filhas. Essa reflexão. E diante desse desafio, Aline, que nós mães estamos vivendo, a igreja, né? No nosso caso, a igreja católica, pode contribuir com algo no relacionamento entre mães e filhos pra tornar essa relação mais saudável? Ô, Tia, eu acho que a igreja católica, a gente vê um grande retorno às igrejas, né? Porque essa falta de autoridade, você vê que as pessoas estão procurando autoridade. E a igreja é uma autoridade. Na minha vida, a igreja é uma grande autoridade. Por quê? Porque ela me traz princípios vivos. Ela me traz as boas, os bons hábitos, traz virtudes. E a gente tendo a danada na igreja, nós vamos levar essas virtudes pra nossa casa. Se os nossos filhos vão pra dentro da igreja, a autoridade que vai ter são uma autoridade virtuosa. E a autoridade virtuosa é cheia de amor. Porque quando a gente coloca autoridade, Tia, não quer dizer que eu não vou falar um eu te amo pro meu filho, não quer dizer que eu não vou abraçar meu filho, que eu não vou pedir perdão quando eu errar pro meu filho, porque hoje eu peço perdão pro meu filho quando eu erro. Porque muitas vezes eu erro, eu sou humana. Mas, na hora de chegar, eu chego, Tia, e eu chego pesado. Os homens falam, mãe, você não tem papo na igreja? Não tenho. Eu chego mesmo. O meu marido, ele já tem, ele acha que o silêncio é de ouro, né? Ele tem o jeito dele, que o olhar é autoritário. E eu lembro isso, Tia, que antigamente o pai não precisava nem falar, ele bastava olhar. O olhar de um pai antigamente era autoridade máxima. O meu pai olhava, eu já sabia o que ele estava pensando, e eu me recolhia na autoridade do meu pai. E a igreja, a gente tem o olhar do pai, que é uma coisa melhor do que isso, quando a gente está dentro da igreja, nós temos o olhar misericórdio do pai, que traz essa autoridade pra mim, e pro meu filho, que vai estar dentro daquela igreja. E como igreja, né, Aline? Nós, movimento de mães que oram, temos ajudado a melhorar esse relacionamento, trazendo as mães para serem curadas no grupo, e rezarem para os seus filhos. E uma coisa que é importante, assim, que toca o meu coração, quando a Camila falou, que uma acha que gosta mais da outra, o movimento de mães resolveu um problema na minha vida, porque a Vanessa achava que eu gostava mais do Ângelo, o Ângelo achava que eu gostava mais da Vanessa, agora os dois acham que eu gosto mais do movimento de mães, então está resolvido o problema entre eles. Mas nós queremos agora te convidar à oração, porque realmente nós precisamos de ser curadas enquanto mães, e precisamos de curar os nossos filhos enquanto filhos. Senhor, devolva-nos a graça da autoridade, que nós possamos procurar mais acertar do que sermos amadas. Que nós tenhamos a certeza que ser amigo dos nossos filhos é consequência, mas o nosso trabalho é de educadores, de lideranças. E queremos te pedir também para os nossos filhos, que eles tenham um coração mais dócil, para que eles possam ouvir essa autoridade, não como imposição, mas como alguém que está cheio de amor, e que precisa de conduzi-los para o bem maior. Dá-nos a graça, Senhor, de reconstruirmos a nossa família na autoridade com base no amor. Um grande abraço para você e até a próxima. Tchau! Até mais! Tchau!